o ricardo souza e você tá no canal cozinhota e agora pessoal a gente vai para mais um vídeo e uma pergunta aqui do do paulo ele faz a seguinte pergunta se tem como você fazer é em raiz ação nas estacas sem o uso do enraizador e aborda aqui também outra pergunta porque a minha as coisas do da minha estaca estão caindo se é normal elas caírem e estão apodrecendo as raízes aí então eu fui fazer aí umas pesquisas e já faço está aqui é o que é mais mais de cinco meses cinco seis meses aí e também tem essa dificuldade de fazer estaca hoje graças a deus eu tô conseguindo enraizar mesmo sem o ajuda do enraizador porque o enraizador é só uma ferramenta mais que você vai ter para fazer a sua realização entendeu então eu comecei com pessoas técnicas e cheguei algumas conclusões aí que possivelmente podem estar ocorrendo esse problema na nas estacas de vocês que eu já passei por esse lado e também estou aprendendo ainda no dia a dia então quanto mais a gente absorve conhecimento quanto mais a gente tira dúvidas a gente vai conseguir fazer a coisa da forma correta certo pessoal vamos lá o vídeo bom pessoal estamos de volta agora vamos dar continuidade do vídeo respondendo a pergunta do paulo quero mandar aqui um forte abraço aí para o moisés dizer para ele que em breve eu estou fazendo um vídeo é falando sobre estaquia de goiaba mas vamos responder aqui a resposta a pergunta do jovani é porque o está fazendo tudo certinho né tá desde a escolha do lugar o galho o estaca herbácea né no estaca verdinha flexível de uma matriz boa que já tem frutificada etc mas ele não está conseguindo o que é enraizar certo e está murchando o caldo da estaca aqui o tronquinho está ficando escuro não tá bom pessoal agora vamos lá é quero deixar bem claro para vocês que eu recomendo usar o enraizador porque o enraizador é na verdade nada mais nada menos do que um adubo que vai lhe auxiliar na no enraizamento da da sua estaca certo não vai pensar que é um pó mágico um líquido mágico que esse meu enraizador aqui de tiririca ou meio de feijão aqui ele vai ser um líquido mágico o pó aqui mágico o industrializado aqui ele é mais concentrado mas o outro também funciona mas isso não é o caso ele não vai pôr a culpa no enraizador também já pus aí a culpa no enraizador logo no início estava conseguindo fazer o que há quatro ou cinco meses atrás minhas estacas não estava dando certo e etc levando em consideração em que você estava pode estar errando vamos supor que você está fazendo aqui em um enraizamento em goiaba nota-se que dois estão verdinho aqui né tá tá da mesma forma que que eu cortei lá tal e esse aqui tá sacando tá vendo isso aqui porque porque na verdade é o que é a chance de se propagar raiz na goiaba aqui por exemplo é o 50 a 70 por cento certo aí nesse caso não faz uma uma única uma única estaca você vai pôr só mesmo que você vai fazer para uso doméstico em casa pra pra plantar no seu jardim no seu quintal ou até para você vender mesmo planta em quantidade você pode fazer para uso em casa quanto que três quatro cinco aí porque vai dar certo você pode estar errando também que você pode estar regando demais aqui a planta a estaca pode estar apodrecendo porque por quantidade elevada de água tá você não pode estar pondo água da torneira porque tem flúten cloro pode estar danificando também e tem componente químico pode prejudicar o que até no enraizado desde o enraizado até a realização da planta você pode estar errando aqui outra coisa que eu vou abordar é você vai colocar aqui é que nem se recomenda se aí põe em areia área a área lavada o que com a área tem não tem vitamina alguma você vai pegar uma estaca vai por aqui na área tá sem o auxílio de estufa de 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 sem nada não tem nutriente nenhum para a planta vai pegar a sua estaca vai por aqui ela vai morrer tá a não ser que você esteja aí bombando ela com um com um remédio aí com um com um enraizante com benévia etc aí você tá aí que tá bombando a planta talvez ela até possa vir pegar mas eu não recomendo você vai ter que fazer o que vai ter que pegar aqui sua areia lavada tá porque vai ter um substrato você põe um substrato na areia 15 por cento de substrato mais 15 por cento de adubo esterco todos os esterco de carneiro e você vai misturar aqui vai até ela ficar com um adubada e vai alimentar sua planta ela 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 vai é enraizar de uma forma mais rápida e não vai secar outra coisa que eu que eu que eu indico você fazer uma mini estufa aqui ó eu tenho um vídeo aí ensinando você põe uma mini estufa aqui ó certo aqui é uma estaca de goiabeira tá que eu fiz aqui aqui para para exemplo mas que também já tá com dias que ela tá aqui tá verdinha aqui vai vai se vir de exaustou ou seja a planta ela vai estar sempre é bolhada porque é a a a a temperatura da água aí vai ficar mais elevada ou vai ajudar na enraização na proliferação de raiz não vai secar aqui murchar as as folhas porque porque a água vai subir e vai retornar pra pra novamente para o sol aqui entendeu pra praia pra o adubo aqui certo e a planta vai estar sempre úmida aí outra coisa que você é pode estar falando também na hora de você fazer o corte na planta você tá falando cortando errado você tá tá machucando demais aqui do na estaca está prejudicando aqui você tem que dar um corte único aqui um corte sabe um corte limpo você não pode ficar com falhas aqui igual tá aqui tá falhado aqui ó certo você tem que dar um corte na diagonal raspar quando você for usar o seu equipamento tem que deixar o equipamento que esterilizado outra coisa que eu vou falar pra vocês aí quando vocês forem fazer está aqui está aqui não está pegando os ferimentos da planta evitar pegar com a mão suja porque pode levar bactéria pra pra planta tá e aí ela tá adoecendo outra coisa também se você tiver aloe vera em casa é babosa você pode estar usando nos ferimentos das plantas certo porque vai ajudar a cicatrizar mais rápido você pode até misturar ou então usar é misturado uma água aqui vou passar com um pincel aqui na nos ferimentos que você vai ajudar na cicatrização das plantas certo e uma coisa que eu recomendo no primordial de tudo é quando você quiser fazer está aqui começa pelo ter mais simples não vai pegar logo que um cajueiro aqui que é difícil para caramba eu já faço a propagação de raízes hoje eu consegui mas foi não foi fácil eu aprendi bastante é cajueiro é entre outras aí que é difícil é jabuticaba também é difícil pra caramba você vai começar por pelo por quais aqui eu recomendo você fazer por cidreira aqui você pega um galho de cidreira desse aqui ó se você pôr ele aqui ele vai enraizar bonitinho tá vendo você vai conseguir tá vendo aqui ó ele raízes já tá brotando aqui eu fiz um vídeo aí mostra nesse aqui é um dos troncos uma das estacas que eu coloquei aqui ó já tá brotando aqui certo eu recomendo você começar por cidreira por bordo do Chile isso aqui é o seguimento da planta que eu dou está que eu plantei eu peguei agora pouco só para fazer o vídeo tá vou por aqui você vai começar por mastruz é goiaba alguma coisa também uma goiabeira é fácil demais ela 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 você vai conseguir fazer a destaca dela sem o uso de enraizador só fazer tudo certinho lembrando que a 50 por cento tá 50 por cento não vai tá é brotando tudo e razão tudo mas é esses são os fatores e também outra coisa que eu vou abordar você plantar fazer suas estacas e duas pequenas porque é lupa cria cento porque vai favorecer também o oi as vozes está IKEA tá eu vou deixar aí é era só isso aí se caso você tiver mais alguma outra dúvida aí o campo de passar ao entanto é isso aí não desista vá treinando à faça que eu fiz uma ordem de você está errando tá nesse nesses nessas coisas com a borde aí e vai dar uma olhadinha que você está errando em alguma coisa tá não deixa também está fazendo germinação plantando por semente também o planta aqui é uma manga que são pitangas aí que eu estou plantando certo então a propagação por sementes também eu faço das duas formas que nem sempre eu consigo estar cada dia algumas plantas aqui eu tô fazendo por sementes também mas é bom você fazer por sementes até lhe ajudar tá bom pessoal isso aí é depois do se você quiser dar uma olhadinha aí eu vou deixar o link abaixo aí do vídeo de de um manual aí pra você sobre estaquia o porquinha enxertia é um você você vai vai se aprofundar ainda mais eu fiz garanto a você que você vai me agradecer você vai dar um treinamento quando você terminar de ler isso aí ler bastante estude bastante você vai 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 ter uma outra visão sobre estaquia tá veja bem aí deu uma olhada é siga o que eu tô dizendo a você após você lê fazer isso aí você vai 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 se tornar uma outra pessoa e faça as coisas com amor pessoal é o de bem das plantinhas as plantas no ser vivo se você tratar ela ela bem dá para você que nem eu mostrei ali já estão brotando também tem porque eu faço as coisas com cuidado com carinho e vai dar certo ok o pessoal é isso aí se você gostou deixa o seu like aí é inscreva-se em nosso canal e que dúvidas pessoal dúvidas estamos aí para tirar que é um raizador de feijão aí eu fiz o vídeo vocês verem muito obrigado e até o próximo vídeo